Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Continuação do vídeo anterior, vídeo aí do carregamento de banana em Luiz Alves, Santa Catarina. E quer ver aonde a gente está indo agora? No primeiro vídeo a gente fez o carregamento e desceu ali o morro, desceu. E agora nós vamos subir para o restante do carregamento, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galera, estamos mais uma vez, continuação do vídeo anterior. Agora estamos indo para o próximo carregamento. Só que agora já estamos no asfalto, né, galera? Vocês viram no vídeo anterior lá? Descidão legal! Descemos no meio do Bananal ali, e bem perigoso, carregoso, o negócio não é fácil. E agora estamos já no asfalto, e estamos indo para completar a carga. Carregamos 14 pallets na carga anterior, no primeiro produtor ali, né, onde a gente fez o vídeo anterior. E neste vídeo, nós vamos colocar os últimos 14 pallets para completar a carga e seguir nossa viagem. Beleza? Fala, galera! Então, carregamento feito! Estamos saindo aqui da doca, aqui onde a gente carrega. Deixa eu ver aqui. Obre um pouquinho. Aqui é meio complicadinho de sair, mas melhorou agora. A última vez que eu estive aqui, foi bem mais complicado de sair. E aí, quebrar bem. E aí, quebrar bem. Eu vou mostrar para vocês aqui no retrovisor. Olha lá. O pessoal está fechando ali, então, e vamos seguir a descida agora novamente. Deixa eu arrumar aqui o suporte para vocês verem tudo. Fechou? E é isso aí, galera, então. Concluída a nossa carga, segunda parte da carga. Vamos descer agora novamente aqui, né, onde a gente subiu. Só que agora está pesado. Agora nós temos que ter muito mais cuidado do que a gente teve antes. Olha o tempo, galera. Deixa eu ver se precisa... Deixa eu ver se... Acho que dá para visualizar. Desculpa a câmera aí, galera. Ela vai trepidar um pouquinho este suporte aí. A outra câmera que estava terminou a bateria. Terminou a bateria, não. Terminou a memória. Eu esqueci de tirar os vídeos. Isso que a memória é grande. Tem bastante vídeo lá. Vocês podem imaginar, né? E aí, agora... Terminou a memória lá. E a gente trocou de câmera. Portanto, este suporte aqui está um pouquinho mais complicado. Ele trepida um pouquinho. Mas eu acho que dá para vocês verem aí. Deixa eu arrumar aqui. E aí... Espero que não termine a memória desta aqui também, né? Frio motor ligado, galera. Muita tensão. Uma subidinha. Um pouquinho a coisa. A gente tem que abrir bem, galera. Porque a estrada é muito estreitinha. Então corta. Se cair... Se pegar o canto ali da estrada, ele pode... Periga tombar, né? Então a gente tem que abrir bem sempre. Né? Muita tensão aqui, ó. Frio motor ligado. Sempre abrindo bem, ó. Tem um trechinho ali, galera. Que a última vez que eu vim aqui não estava chovendo. E ele... E ele complicou a... A descida. Aqui, né? É, acho que era esse trechinho aqui. Mas eu estava lembrando agora que eu acho que aquele dia eu errei. Porque eu tinha deixado o truque levantado. Eu tinha deixado o truque levantado. Aí, o que acontece? Ele patina, né? Ele... Ele... Ele trava o freio motor. Então... Mas agora... Acho que é mais na frente. Senão, nem foi nem ali. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse trecho aqui. E aí começa a descer de novo. E aí começa a descer de novo. Aqui, ó. Além de ser estreito, é descendo. E obrigado a todos aí que vêm nos acompanhando, que vêm acompanhando nossos vídeos. Tá? Quero mandar um grande abraço pra vocês. Meu muito obrigado por nos aturarem. É mais ou menos por aí, né? E aí agora ali a pontezinha ali. A famosa pontezinha de madeira. Chegamos no final da estradinha e da descida. Olha aí, galera. Vê se não dá medo essa pontezinha. Vocês estão vendo? Onde a gente vai ter que cruzar? Pois é. Mas tem que cruzar, né? Se os outros cruzam, a gente também pode. Passou. Passou tranquilo. E agora entramos pra rodovia. Galera, eu ainda tô com o eixo levantado do truque, tá? Agora assim que entrar no asfalto aqui eu baixo ele. Bom, vamos baixar o eixo. Agora já podemos baixar. E é isso aí, galera, então. Meu, muito obrigado por nos acompanhar. Quero agradecer a todos, sem exceções. Você que está passando pela primeira vez, meu, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se por acaso gostou e quiser se inscrever e nos ajudar o canal a crescer, inscreva-se aí no canal. Clica no sininho. Você vai ser notificado toda vez que a gente fizer um vídeo novo. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus esteja protegendo você que está na boleia, você que está na sua casa, no seu trabalho. Um abraço a todos. Deus abençoe e fui. Deus abençoe e fui.